Boa tarde, meu nome é Kelvin, trabalho como engenheiro de software na RAPIDU. RAPIDU é uma... RAPIDU é uma Factory Online, então basicamente sua empresa fez uma venda, você tem um título dessa venda, vai receber daqui 30 dias. A gente compra o direito creditório desse título e isso permite que micro e pequenas empresas recebam à vista o que ela vendeu a prazo. Hoje eu vou falar um pouco aqui sobre o one-on-one. E aí vocês devem estar se perguntando por que falar de one-on-one no guru, né? Porque eu me fiz essa pergunta. Eu queria compartilhar um pouco de como essa prática está me ajudando a definir e a planejar o caminho para alcançar alguns objetivos, tanto profissionais como pessoais. Aqui um pouco da agenda, o que é, benefícios, estrutura e como aplicar na prática. O que é? Alguém aqui faz o one-on-one, já fez? Tem um pessoal aqui. Tem bastante gente. Então basicamente o one-on-one é uma conversa periódica entre duas pessoas. Isso pode acontecer em qualquer lugar, na varanda, num café, num bar. Qualquer lugar que seja fácil de ouvir e ser ouvido. Principalmente ouvir. A gente vai ver um pouco mais para frente. Benefícios. Aqui a Kimberly Fournier diz nesse livro The Manager Paths que o one-on-one é uma ferramenta essencial para determinar a saúde do time, reunir e também transmitir informações valiosas. Mark, que é a diretor de engenharia do meu time, diz que o one-on-one regulares é como trocar óleo. Se você pula isso, você pode começar a se planejar para ficar na beira da estrada no pior momento possível. E aqui o Renz, que é VP de engenharia no Slack, basicamente definiu como pessoas entediadas desistem. Ele conta isso nesse artigo, onde ele fala um pouco da experiência dele e das frustrações que ele teve quando viu pessoas que ele gostava de trabalhar junto sair da empresa. E como ele passou a identificar e agir sobre isso nos one-on-ones. Então, o one-on-ones você pode utilizar para entender um pouco mais do momento da empresa, aquela parceria que você ouviu falar, em que pé que anda, roadmap, quais são as expectativas, qual a direção que a empresa está tomando. Alinhar as expectativas, tanto a expectativa que a pessoa tem sobre você, sobre o seu trabalho, qual é o seu papel ali, quanto também você entender as expectativas, o que esperar daquela outra pessoa, como ela pode te ajudar. Agir antecipadamente, então, percebeu que está rolando algum conflito, a pessoa está meio desmotivada, meio de saco cheio, pode tentar entender como ajudar essa pessoa antecipadamente, antes que seja tarde demais. Eliminar ruídos. Então, ouviu alguma coisa, não entendeu muito bem, você pode esclarecer isso no one-on-one. Qualidade de vida. O one-on-one pode melhorar seus hábitos no trabalho. Alguma coisa que está muito desgastante ali do seu dia-a-dia, quem pega a metrô para ir trabalhar sabe que às vezes 20 minutos de diferença ali, que você chega um pouquinho depois, você pega um transporte com muito mais qualidade, muito mais... Você chega muito melhor no seu ambiente de trabalho. Habilidades. O que você pretende desenvolver? Quais são os seus objetivos? O que você gostaria de estudar? Alguma parte da empresa que você tem curiosidade de saber como funciona mais? Por exemplo, eu queria desenvolver essa parte de falar em público, nunca tinha falado em público antes. Comentei isso com o Rafa, falei, vamos fazer uma talk no Guru e começou a me bombardear de artigos, de referências. Já veio muita coisa ali filtrada, muito material de qualidade. Oportunidades. Entender o que está vindo ali na empresa, quais são os próximos passos da empresa, como as áreas estão se desenvolvendo. Se tem alguma área ali que você tem mais curiosidade de seguir, como se preparar, como a pessoa te ajuda a se preparar também para essa transição, caso você tenha vontade disso, ou se você tiver só curiosidade mesmo. E o mais importante que é aproximar as pessoas, estabelecer ali uma relação mais saudável entre as pessoas, de mais confiança. Estruturas. No fim do dia vai ter várias formas de organizar essa conversa, você vai acabar definindo qual é a melhor para você, e qual é a melhor para usar com aquela pessoa, que você está falando. Aqui eu vou falar de algumas, né? O bom e velho, tudo e liste. Então, ao longo ali da semana, você vai anotando os tópicos que você está querendo discutir. Antes da conversa, você revisa e prioriza, né? Você vê o que faz sentido levar para a conversa com aquela pessoa, né? Não adianta levar um tópico que não diz respeito àquela pessoa. E tem esse que é o Rose, Thorn & Bud. Rose seria, então, aqui a Rosa, né? Que é o que está legal na empresa, o que aconteceu nos últimos dias, alguma mudança que você fez em algum processo, ou o time fez em algum processo que está ajudando. Thorn seria os espinhos, né? É um incômodo, alguma situação que aconteceu, cara, foi desconfortável, alguma frase que foi dita, que não sou bem. Então, você já pode esclarecer rápido isso. E Bud, que seria os botões, que são coisas que não aconteceram ainda, mas que podem acontecer. Quais são as suas perspectivas ali de coisas que podem acontecer? Que pode ser tanto uma preocupação para o futuro, né? Quanto algo que, pô, cara, se isso acontecer, seria muito legal. Então, você compartilha isso também com outra pessoa, né? Aplicação, pô, legal, mas nunca fiz o one-on-one. Ou então, sou novo na empresa, como que eu vou falar com aquela pessoa lá? Ou a pessoa é nova no time também. Um bom começo seria começar falando mais sobre o lado pessoal da empresa, né? Hobbies, o que ela gosta de fazer no tempo livre, comidas, bebidas preferidas, jogo. Eu, particularmente, gosto de CS, gosto de ver ali as estratégias que os times fazem, executam, como isso dá certo ou não. Relacionamento, onde mora. E aí, se mesmo assim você tiver meio que sem ideia de como levar os tópicos que você selecionou, como ir para o seu primeiro one-on-one, você pode olhar esse site que são 101 questões para perguntar em one-on-one. E lá ele tem diversos tópicos, né? Tem desde tópicos para objetivo a curto prazo, objetivo a longo prazo, felicidade, hábitos no trabalho, empresa. Então, tem diversos tópicos com diversas perguntas lá. Você pensa aí no tópico que você está querendo levar e dá uma olhada. Ouvir, né? Saiu mês passado na Harvard Business Review, esse artigo aqui que é The Power of Listening in Helping People Change, que fala sobre o poder de ouvir, né? Ele começa citando uma análise em mais de 600 experimentos de feedback, e quanto isso foi efetivo. E a conclusão é que em 38% dos casos, isso causa uma queda no rendimento da pessoa, mesmo quando o feedback é positivo. Isso lhe dá muito porque o cara chega lá e fala como a pessoa é ou como ela deveria agir, e não é como a pessoa se sente, sabe? Então, isso é perigoso. E ele começa a citar uma série de outros experimentos que foram feitos entre pessoas conversando com bons ouvintes e com ouvintes ruins. E a conclusão é que pessoas que falaram com bons ouvintes, elas saíram da reunião, o cara foi lá para ser um bom ouvinte, e ela saiu da reunião com uma autoavaliação muito melhor, sabendo o que estava indo de bem ali, o que estava acontecendo de bom na empresa ou na relação com a pessoa, o que poderia fazer para melhorar. Ela mesma conseguiu chegar a essa reflexão. Usa espaço para ouvir mesmo, né? O que é um bom ouvinte, né? É dar espaço para a pessoa falar, não interromper, não julgar se o que ela está falando é certo ou errado, você vai ter tempo para refletir sobre essa conversa, até o próximo ano ou ano, e não impor a solução que você acha melhor, né? Aqui a gente chega no segundo ponto, que é anotar, fazer anotações, né? É importante você manter um histórico para você saber o que foi discutido e voltar naqueles itens eventualmente. Para saber o que está surtindo efeito, alguma ação foi tomada em cima daquilo, está melhorando, está piorando, a gente precisa fazer algo mais radical, falar com outra pessoa. E aí isso cai um pouco na frequência, né? A frequência, geralmente, é semanal ou quinzenal, mas também vai muito aí do seu feeling. Com aquela pessoa, com o próximo você é dela, né? O importante é que não seja coisa de um mês, porque daqui a pouco vira dois e daqui a pouco você não está fazendo mais, você não está ouvindo mais aquela pessoa e ninguém quer ficar num lugar onde você não é ouvido, né? Não cancelar. Quando você começa a cancelar, você está mostrando que tem coisa mais importante a fazer do que ouvir aquela pessoa. Então é importante colocar no calendário. Privacidade. Como a gente falou, isso estabelece uma relação de confiança entre as pessoas, né? Então, se você faz um ano a ano ali de manhã e depois do almoço vem um, sei lá, diretor de marketing falar sobre algo que você levou para aquela reunião, que era, no fim, querendo melhorar um processo de tecnologia, sabe? Isso quebra totalmente a confiança, isso deixa você numa posição muito desconfortável, né? Não é o objetivo do ano a ano. Mas a gente sabe que em determinados casos você vai precisar falar com mais alguém, seja porque a pessoa está desmotivada ou porque está rolando algum conflito, você precisa falar com mais pessoas, você precisa envolver e compartilhar esse problema. Então é importante alinhar com quem você está conversando, o que você vai falar e com quem você pretende falar, né? Às vezes a pessoa até concorda que você deva falar com outra pessoa, mas ela só queria que você falasse de um jeito diferente, né? Ela tem uma preocupação ali que aquilo pode soar mal. Ou então você está pensando numa, sei lá, está percebendo algum tipo de conflito, alguma coisa ali, envolve a pessoa, fala, vamos marcar uma conversa, então nós três, nós quatro, para falar sobre isso e chegar a uma conclusão. Ask Mirror, Paraphysic and Prime é uma técnica que não é, assim, diretamente relacionada ao ano a ano, mas pode ser relacionada, né? É mais voltada para aquela situação onde você vai conversar com uma pessoa que é muito introvertida, não desenvolve tanto, você sente que algo está incomodando ela, mas ela não quer falar, não tem jeito. Então, como a gente já falou, o importante é ouvir, mas aí nesse caso você pode tomar ali as rédeas da conversa e perguntar diretamente se algo está incomodando ela. O Mirror seria utilizar o espelho, assim, para mostrar alguma ação, algum fato que te levam a pensar que não é bem daquele jeito, né? E Paraphysic seria para, cara, então nós dois estamos acordados, né? Você repete o que a pessoa falou para você com as suas palavras e se ela confirmar, significa, então, que os dois entenderam a mesma coisa. O Prime, pelo que eu li, é para situações muito específicas, né? É quando não teve jeito, não desenvolveu, você não conseguiu extrair ali qual era o real incômodo daquela pessoa, então você tenta adivinhar o que está incomodando ela. Essa técnica aqui vem de um livro que se chama Crucial Conversation. E nele também tem uma outra, assim, só um pequeno parênteses, que chama ABC, que é uma técnica para você argumentar quando você está discordando da pessoa, né? Eu, pelo menos, tenho bastante dificuldade nisso. ABC, que seria Agree, Build e Compare. Agree, né? Porque, geralmente, você não discorda de 100% do que ela está falando ali. Então, você começa argumentando com os pontos que você concorda com ela. Depois, você constrói os seus argumentos e compara e pede para ela também uma comparação. É uma outra técnica também que esse livro cita. Opa, voltei. Aqui é um software que eu descobri recentemente, estou testando ainda, ele promete te ajudar a organizar seus one-on-ones, né? Então, ele tem integração com Slack, com o Google Calendar, com Outlook. você convida a pessoa ali para uma conversa, coloca um evento recorrente para acontecer ali semanal ou a cada 15 dias, aparece ali as pessoas, ele te sugere itens de agenda, tópicos, o que discutir. Ele começa a te sugerir algumas coisas sobre o que falar, mas você também pode inserir o que você está pensando em levar para aquela agenda. E depois, você faz anotações, você coloca um resumo do que foi discutido naquele tópico e marca como concluído. Então, ali a gente vê que não dá para ver tão bem assim, mas que ele abordou cinco de oito tópicos que ele teria levado para essa conversa. Conclusão, né? O one-on-one aproxima as pessoas, fazendo com que elas ficam ouvindo ela e deixando ela mais motivada, confiante e assertiva a sugerir melhorias nos processos, impactando diretamente na performance e na qualidade da entrega. Além disso, também reduz o turnover, que seria a rotatividade dentro da empresa e todos os custos que isso gera. Aqui estão algumas referências, tem esse canal que chama Rands Leadership, que é um canal mantido pelo VP do Slack. E lá tem canal para todo tipo de assunto, tem Ruby, tem programação, tem one-on-one, tem muito material bom lá, tem mais de seis mil pessoas do mundo inteiro. Então, aqui ele diz como você... É basicamente mandar um e-mail lá para ele para entrar. Tem uma talk aí também do Leonardo, da Creditas, tem esse GitHub aqui que serve como uma uma biblioteca, né, de tópicos, então lá tem tópicos one-on-one, tem uma cassetada de links, tem cultura na empresa, tem gênero, vários assuntos interessantes. O artigo aqui da Harvard Business Review, explicando um pouco mais do X-Mirror Paráfras. Era isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigado. Alguma dúvida? Tem uma pergunta? Você falou que foi para a primeira palestra? É. Primeiro, parabéns, porque a primeira palestra é uma estreia de fazer. Eu lembro que a minha demanda é uma complicada também. Depois, sobre a periodicidade do one-on-one, fazer semanal, ou quindenal e tal, hoje eu faço os meus mensais e eu não tenho nada para reclamar sobre isso. Quando você faz o one-on-one mensal, você tem que ter mais espaço para conversar abertamente com as pessoas durante esse mês. E, pelo menos, na empresa do trabalho é muito comum. E a gente é muito preocupado com o tempo que toma do tipo de tempo produtivo durante o mês, por exemplo. A gente tomaria só uma hora, que é uma hora de one-on-one durante um mês. Quanto tempo, mais ou menos, de one-on-one você recomenda fazer? E você fazer semanal para a gente fazer uma conta de quantos da linha mensal, por exemplo? Primeiro, assim, sobre semen sal. Eu acho ok, como você citou, é a questão de proximidade com as pessoas. Eu já trabalhei em time remoto que, semanalmente, a gente fazia uma conversa ali via Slack, pegava cada um ali o que queria beber e ficava trocando ideia. Então, isso também gera essa aproximação e elimina esses ruídos. Então, é ok também esse tempo. sobre a segunda pergunta, que era de tempo, quanto tempo, a gente também está pesando isso. Geralmente, os primeiros podem ser mais rápidos ou mais demorados, se você tiver mais tópico a abordar. A gente está analisando ainda quanto tempo seria o ideal. Eu falei com um cara nesse canal do RANDS Leadership, eu falei com esse cara que está desenvolvendo esse software que se chama Soapbox. Ele rodou uma pesquisa com mais de mil empresas lá sobre o one-on-ones. E o que a galera tem feito seria semanal, 30 minutos e quinzenal, em torno de uma hora, uma hora e meia. Então, isso foi o que a maioria das pessoas responderam para ele. Tipo, 38%, 30 minutos semanal, 40% está ali entre uma hora, uma hora e meia cada 15 dias e aí o restante se divide em mensal. Tem gente que faz diário, né, até. Enfim, sendo mais curto, né. Tipo uma day. Tem uma frase muito boa do Andy Groove, que é o co-founder da Intel, que diz que 90 minutos do seu tempo pode melhorar muito as próximas duas semanas de trabalho da pessoa. Então, talvez, tenha que entender a métrica disso também, do quanto você foi mais produtivo por ter esclarecido e proposto e levado o seu ponto de vista de como as coisas podem ser. Só compartilhando uma experiência que eu tive, eu trabalhei em um da Biovit em desenvolvimento e na época que eu trabalhei lá o diferente que encontrou esse esquema de um ano bom, só que era, ele chamava de 7 por 5. Basicamente, um ano bom, só que ele tinha 7 pontos que os desenvolvedores, eles davam suas notas em relação à empresa, ao time, minha liderança e 5 pontos que eram relacionados a você mesmo. Então, você dava a nota de 0 a 5 e depois, nessa reunião de 1 a 1, a gente conversava sobre esses 7 pontos da empresa e aí era uma somente sua, você explicava a sua motivação para aquela nota e depois você tinha os 5 pontos relacionados a você mesmo, você tinha dado as notas, você explicava o porquê das notas e ele dava a opinião dele sobre esses 5 pontos que você teve e depois, no final, depois de ter todas essas reuniões com todos os envolvidores, ele fazia uma reunião geral e aí ele mostrava para todo mundo a pontuação em relação aos 7 pontos da equipe, da empresa e da liderança. Eu acho que é um esquema legal, era feito de 2 em 2 meses e foi muito interessante quando eu tive essa experiência lá com ele. Era o time todo, né? Era o time todo. Eu vi durante a pesquisa as pessoas usando aquele método ali do Rose Torn em Bud, também para atividades em grupo, então desenhava lá uma rosa com os espinhos e os Bud numa lousa e cada um colocava os post-its nos pontos que interessavam e depois fazia essa dinâmica, né? Também é mais ou menos parecido. Como levar esse one-on-one para uma empresa que a gente sempre vê o gerente, o C-Level ou outra empresa? Como faz o contrário? Como fazer o contrário? Assim, o que eu sempre fiz com o C-Level para falar com ele seria primeiro organizar o que eu quero falar, né? Para não chegar lá e ficar putz, eu tinha mais alguma coisa para falar e tal, que daí o pessoal vai soar mal, né? Então primeiro você organiza o que você quer falar e depois você pede um tempo para falar com aquela pessoa ali e você começa a manter uma certa frequência nisso. então você acaba levando, mesmo sem falar em one-on-one para ter essa frequência de conversas com a pessoa. Se você provavelmente, não sei, mas provavelmente se você chegar e falar olha, isso daqui é one-on-one, vamos fazer cada 15 dias, uma hora, o cara vai ficar mais na defensiva, né? Então talvez organizar o que você está querendo falar e falar, viu, tem um minuto aí para a gente conversar. Na minha experiência as pessoas sempre tiveram. O máximo que acontecia era falar, estou em tal tarefa agora, a gente pode falar amanhã ou daqui tantos minutos, é urgente, tem que ser... Aí não, podemos. Então a gente já organizava ali um tempo para falar aquilo. Eu imagino que se você levar já tudo completo com todos os passo-passo, ele pode ficar um pouco na defensiva, né? É, eu costumo pensar que eu não, eu posso te ajudar na vida de uma forma geral, né? Mas na empresa costuma ser mais com o chefe. Uma coisa que a gente está tentando implementar agora é uma ferramenta que entrega, integra com Slack, que chama Donut, que ele, você define um período e ele cruza duas pessoas ali adagatórias para conversar. Então isso acaba fazendo com que todos tenham um relacionamento mais próximo dentro da empresa, né? Ficar todo mundo mais assertivo sobre o rumo que ela está tomando, chama Donut mesmo. Eu uso bastante o Anamã desde quando eu passei pela Bioritmo também, trabalhei lá há uns anos atrás, comecei a ver que isso daí fazia diferença lá e continuo fazendo cada vez mais frequentemente. E o, eu acho que isso é uma ferramenta, né? E acho que o problema que ele resolve ou que ele tenta resolver é falta de clareza, né? E os caras do Agile falam que falta de clareza gera risco, né? Então, acho que é mais isso. Aí, quanto à frequência também, entrando aí na discussão de vocês, no tempo, eu acho que você tem que ficar de olho no objetivo, que é ter clareza. Aí, agora, a frequência, você vai fazer para que sempre tenha clareza, entendeu? Se você achar que precisa fazer muito, Por exemplo, hoje em dia, eu trabalho e eu imagino 10, só. Com ele, eu não faço. Agora, com um cara que é diretor de outra área, eu faço, de vez em quando, porque eu não estou junto com o cara. Com ele, eu vou almoçar todo dia. Então, o nosso ano a ano é ter essa confiança. Primeiro, construir essa relação de confiança, porque senão isso daí vai ser um negócio mecânico. Tem que ser focado também em ter um resultado, você falou, é importante anotar as coisas e mostrar que aquilo ali não é um procedimento que você está perdendo tempo. Não dá a impressão de que você poderia tratar, tipo, eu tinha um monte de coisa para fazer, mas isso aqui estou gastando tempo. Perdendo tempo. Não, estou colocando a clareza, que acho que vai bem como o que o Regis falou, que é colocando a eficácia na frente desse cliente, porque às vezes você está trabalhando para caramba e você está fazendo um negócio errado, não está alinhado com a diretiva da empresa, que a empresa está querendo ir ou com o do time que você está trabalhando. Ainda um ponto em relação à frequência, o importante de você ter uma frequência ali, seja ela qual for, é que as pessoas sabem que vai ter um tempo para discutir determinado assunto com você, ela não precisa te interromper agora, ela pode amadurecer um pouco mais essa ideia, evoluir, e levar. Então, acho que esse também é um ponto importante da frequência. A sensibilidade é importante, mas não tem a frequência, você saber o quanto vai ser, mas não o período. É, não o período em si, exatamente. Até, por exemplo, já teve no lugar que eu trabalhava antes, eu fiz, fazia com uma periodicidade de uma semana, aí depois, no próprio ano ao ano, eu falei assim, eu estou sentindo que a gente consegue fazer isso em um pouquinho de dias, e acho que até rende melhor porque a gente vai ter mais assuntos para sacar a ideia e tal, a pessoa, vamos tentar, e aí foi acertado, para ser a presidibilidade. Legal. Tudo bem? Então é isso, galera, obrigado pelo espaço. Obrigada.